Muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje aqui no programa tem muita coisa bacana que a gente preparou pra você. Vamos começar falando sobre o lançamento, gente, de um livro que tem uma temática em uma linguagem bem infantil. Que é o livro que vai falar sobre hipertensão arterial. Olha só que interessante alertar desde, né, ali criancinha, os nossos pequenos, sobre a importância de cuidar da nossa pressão arterial, sobre a gente cuidar do nosso coração. Também ainda hoje aqui nós vamos falar sobre a semana do sono, pois é, esse assunto tão importante, né? Você sabia que os brasileiros estão dormindo menos e mal? Pois é, já já nós vamos trazer dicas para vocês. Também ainda hoje aqui tem música, quem vai cantar pra gente é Alice Araújo. E ainda também vamos falar sobre o lançamento de outro livro, tá? E aí eu vou trazer depois mais informações pra vocês. É um livro de uma infectologista que vai falar sobre medo, dor e morte. Trazer as suas vivências em relação a esses temas. Muito interessante, muita coisa boa como sempre. Eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que está aqui acompanhando a TV Mar e agora assistindo o programa Bem Assim. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada a você que está nos acompanhando, nos assistindo, pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal GazetaWeb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar, que também transmite toda a nossa programação de qualquer lugar de onde você estiver. Basta ter acesso à internet e o app, né? Baixado no seu celular ou no seu tablet e você pode acompanhar a nossa programação. Muito obrigada, tá? A cada um de vocês. Gosto sempre de lembrar todos os dias aqui que vocês também podem nos acompanhar, acompanhar um pouquinho dos nossos bastidores lá pelas principais plataformas digitais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. E lá no YouTube você consegue rever quantas vezes você quiser todo o nosso conteúdo. Beleza? Estamos te esperando. Vamos lá, começar o nosso programa de hoje aqui porque eu estou ao lado do meu primeiro entrevistado aqui no estúdio e que é uma pessoa muito importante para a nossa história aqui de Alagoas. E é claro também alguém muito importante para falar sobre um assunto também igualmente importante, que é o lançamento do livro O Que Quero Coração, que tem como objetivo chamar a atenção sobre a importância da prevenção da hipertensão arterial, que é a conhecida pressão alta. Gente, é uma doença evitável e que atravessa gerações. E para conversar com a gente sobre esse assunto, porque o livro está sendo lançado pela editora SESMAC, eu vou conversar agora com o vice-reitor da instituição, professor doutor Douglas Zaprato. Seja muito bem-vindo ao Bem Assim. Acho que é a primeira vez que o senhor está aqui no Bem Assim. É verdade, é a primeira vez, mas há sempre uma primeira vez. Com certeza. E é muito agradável estar aqui no seu programa, tão bem aceito pelos telespectadores. Vocês têm muitas pessoas que assistem e gostam do seu programa. Então, é um prazer muito grande estar aqui, Mara, falar sobre exatamente esse tema que você nos convidou. Ah, eu que agradeço a sua presença. Muito, muito obrigada. E olha que para mim é uma honra, viu, entrevistá-lo aqui. Então, muito obrigada. Vamos lá conversar falando. Olha, Mara, este ano de 2023 é o ano dos cinquentenários do SESMAC. São 50 anos que a instituição continua o seu trabalho, né? Desde que foi fundada pelo Pateófano e com a ajuda indispensável do doutor João Sampaio, nosso atual reitor, Dr. Orlando, nosso vice-presidente do tribunal, Dr. Orlando Rocha Filho. Então, o SESMAC tem uma trajetória de 50 anos extremamente, assim, vitoriosa, né? E para comemorar esse cinquentenário, nós imaginamos que várias ações e uma delas, sem dúvida nenhuma, a ação da editora SESMAC, que foi a única editora, continuou firme durante a pandemia e produzindo e lançando livro, com este livro do Dr. Marco Mota, que é uma pessoa muito conhecida nos círculos médicos, é um grande pesquisador, né? Inclusive, temos um laboratório lá de trabalhos com o Dr. Marco Mota. E então, nós estamos lançando este livro, O Que Quer o Coração, né? Que é feito pela editora SESMAC, foi uma ideia do Dr. Marcos, junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, exatamente para mostrar de uma forma bem simples, bem didática, bem atraente, né? Colorida, quais são esses cuidados essenciais para você manter esse órgão fundamental para o organismo, que é o coração. E eu achei muito interessante que o senhor pontuou, né? Sobre essa questão de ser bem didático, bem colorido, cheio de ilustrações. E o legal, que tem uma linguagem infantil, né? Dá até para conscientizar a nossa criançada, né? Claro, porque os cuidados, segundo os médicos do Dr. Marco Mota, é desde o início. Então, a editora SESMAC faz livros exatamente voltados para um fim específico, um fim educacional, um fim pedagógico. E esse é, sem sombra de dúvida, de preparar exatamente as pessoas, inclusive o público infantil, os pais, né? Na verdade, os pais, para esses cuidados, porque é importante que a gente tenha o nosso coração, a nossa pressão, a nossa saúde em dia, né? Para que a gente possa usufruir dessa coisa maravilhosa que é a vida que Deus nos deu. Isso, e professor, né? Fiquei sabendo também que recentemente a editora fez o lançamento de outros livros. O senhor até trouxe, né? Para mostrar para a gente. Sim, trouxe. Este livro, este livro e este livro. Este livro aqui, a editora trabalhou com a sua equipe, a professora Cláudia Medeiros, o professor David Christie, a professora Maria do Besterro e outros companheiros, né? Fabiana Suruagia, etc. Então, nós estamos exatamente... Pode coisar o celular, né? Nós estamos exatamente lançando essas ações que são feitas no âmbito da instituição de apoio ao estudante, de apoio ao docente. Então, esse apoio é fundamental porque o estudante chega na instituição e merece ser acolhido e merece ser exatamente ajudado, porque é uma fase difícil em que o aluno chega, você foi aluno na nossa Universidade Federal, você sabe que é preciso exatamente esse acolhimento, essa orientação, né? Todo um trabalho de apoio ao docente que é fundamental para que o aluno seja vitorioso, seja vitorioso nas suas provas, na sua formação. Então, este livro é um livro muito importante e eu quero dizer o seguinte, durante a pandemia, os nossos alunos tiveram assistência total, né? O SESMAC não parou durante dois anos. Nós criamos novas metodologias, as metodologias modernas, o ensino online, o contato direto dos professores, dos coordenadores com os alunos, a fim de que os alunos não estivessem sozinhos naquele momento difícil que todos nós, o mundo inteiro, passou. Isso, com certeza, fez muito a diferença, sabe? Na vida acadêmica e na vida pessoal de todos esses estudantes, disso eu não tenho dúvida alguma. É verdade, então você sabe, eu sou um sobrevivente, eu sou símbolo da sobrevivência do Covid, né? Me deixou ainda algumas sequelas, mas estou vivo, estou firme e assim, agradecendo todos os dias a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Então, o segundo livro que eu lhe falei, é um livro, nós fizemos um doutorado em psicologia, o primeiro doutorado em psicologia realizado em Alagoas. O nosso curso de psicologia é um dos mais antigos, assim como a pedagogia, a educação e o direito, a pedagogia é um dos mais antigos. Então, nós tivemos um doutorado, um dinter, em colaboração com a Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, que é uma das mais conceituadas do país e desses trabalhos, nós formamos nove doutores do quadro da instituição e esses trabalhos, produzidos ao longo de quase quatro anos do doutorado, estão retratados nesse Saúde e Educação na Sociedade Contemporânea. É um trabalho exatamente que mostra vários projetos que foram desenvolvidos por esse doutorado e que formou doutores em uma área tão carente e tão importante que é a psicologia, que nós sabemos que é preciso para nós, para nossos filhos, sempre a gente ter bons psicólogos, bons terapeutas para acompanhar, porque a vida não é fácil. Verdade! E, por último, nós temos o trabalho do professor David Christian, que é um dos nossos criados, eu fico muito orgulhoso, que é um menino de origem humilde, que chegou lá, é doutor, ele é o primeiro doutor em letra, nós tivemos um outro doutorado em letra, tivemos um em direito, também com a PUC do Rio Grande do Sul, que redondou no nosso mestrado acadêmico em direito, mas esse, o David, ele fez um trabalho sobre a residência pedagógica e poucas pessoas sabem que, além da residência médica, que é importante na formação do médico, nós temos curso de medicina bem conceituado, bem avaliado, mas é preciso também, nos cursos de pedagogia e de educação, você ter a residência pedagógica. E nós temos, somos a única instituição em Alagoas, junto com o IFALC e a UNEAL, vamos nós três, as três instituições que têm residência pedagógica. Assim, o professor precisa de ter essa atualização constante, o professor precisa de ter essa presença constante, todo ano nós fazemos, temos a educação continuada, muito bem sucedida na instituição. De forma que, dessa forma, nós vamos lançar também um livro nas próximas semanas, na verdade, sobre a nossa galeria de arte, sobre os trabalhos dos nossos artistas, nós temos uma galeria de arte na instituição, né, temos música, temos de arte, temos muita coisa da cultura, porque cultura e educação estão muito ligadas, é impossível você ter uma educação sem ter o viés cultural, e nós fazemos isso na instituição. De forma que, nós ficamos muito felizes em comemorar, né, acho que a Sociedade Alagoana comemora também esse cinquentenário e eu fico muito agradecido de estar aqui para manifestar a você essas nossas ideias. Ai, que é isso, eu que agradeço, professor. E assim, poder falar, né, sobre essas iniciativas da editora Sesmac e mais ainda, poder reafirmar que é uma editora que tem buscado cada vez mais manter viva, né, toda essa informação através dos livros para passar para a sociedade. Exatamente, nós continuaremos, este é o ano da Bienal de Livros, a universidade vai promover a Bienal de Livros, nós estaremos lá e tem outro livro, tem o livro do Coronel Maia Pedrosa, sobre a nova ordem mundial, temos o livro sobre, não somente a nossa arquidiocese, do padre, que é muito bom, né, um grande doutor em ideologia. Nós temos vários livros na meta para exatamente cumprir o nosso papel social, que não é apenas um papel de trazer o aluno e ter a mensalidade, nós somos instituições sem fins lucrativos, né, foi criada exatamente para permitir aos operários, aos trabalhadores estudarem à noite, que não havia curso noturno, a UFAL só fez, eu ainda estava lá, ainda fui uma das pessoas que trabalhou no curso noturno durante a minha permanência como professor da Universidade Federal, da qual me orgulho muito, eu estudei na Federal e fui professor da Federal e também o Sesmac, da qual também participei da sua história nesses 50 anos, junto com o doutor João Sampaio, doutor Orlando e o Pateoff, que foi meu professor de pedagogia. Muito bem, muito obrigada, professor, pela sua participação aqui, pela sua presença e por abrilhantar ainda mais o nosso programa, né, hoje trazendo e falando um pouquinho dos lançamentos da editora Sesmac, vão vir muito mais por aí, né, basta que você fique sempre atento e procurando mais informações. Tem alguma dúvida sobre algum curso também e quer entrar em contato? Basta falar com toda a equipe do Sesmac, porque eles estão de prontidão para te atender, para te receber, para esclarecer todas as dúvidas e, é claro, também lá é a editora com diversas obras para te ajudar para algum assunto que você precise. Muito obrigada mais uma vez, professor, pela sua presença. Obrigada a você, nós temos não apenas graduação, como pós-graduação, vários cursos, vários mestrados e até um doutorado em rede, que é em biotecnologia, temos mestrado em direito, temos mestrado em análise ambiental, mestrado em pesquisa e saúde, já formou 11 turmas, então estaremos sempre apostos e com um cuidado muito grande de acolher, de receber e dar uma educação de qualidade, que é a marca do Sesmac. São 50 anos, né? 50 anos de história. Professor, 50 anos de história, não são 50 dias, é uma instituição totalmente conhecida no nosso estado, respeitada, reconhecida, então, isso aí a gente fica muito tranquilo de saber que temos total aval, né, para acreditar em toda a credibilidade e referência que o Sesmac, ele tem no nosso estado, na nossa história. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Mara. Eu que agradeço, sim, pela sua presença. Parabéns, Gil. Bom dia. Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu estou de volta, você não sai daí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.